Olá meus amigos policiais militares do Brasil, estou aqui saindo da polícia de Nova York que é uma polícia municipal, conta hoje com 56 mil integrantes para cuidar de um município de 8 milhões de habitantes que é Nova York e estava pegando alguns dados até para comparar com a nossa polícia aí aqui o policial, ele ganha em média 9 mil dólares, o equivalente a 24 mil reais aí no Brasil trabalha 160 horas por mês, acima disso tem direito a hora extra, gratificação por trabalho noturno uma série de outros benefícios, aposenta aos 22 anos e meio de idade, isso mesmo a polícia de Nova York aposenta aos 22 anos e meio de trabalho enquanto no Brasil o policial trabalhando mais de 200 horas mensais sem direito a gratificação por trabalho noturno, sem direito às horas extras com uma série de outras restrições que nós temos, não temos sindicatos, não temos direitos políticos não temos direito à greve e aqui você vê uma polícia que é extremamente valorizada pela própria sociedade, pela imprensa, que faz de tudo para seus filmes para enaltecer a ação dos policiais e não denegrir como a nossa imprensa aí do Brasil então estou saindo daqui realmente vendo que a nossa polícia, primeiro que é uma polícia excepcional fazer o que nós fazemos, pelo que nós ganhamos, pela falta de direitos que nós temos nós trabalhamos, somos muito melhor que a própria polícia aqui de Nova York então vai aqui realmente o nosso recado para os nossos policiais nós precisamos avançar muito, os nossos governantes precisam começar a reconhecer o trabalho dos nossos policiais não tem cabimento o policial ganhar 2 mil reais, trabalhar acima de 200 horas mensais sem direito à gratificação por trabalho noturno, periculidade, incalubridade e uma série de outros benefícios e ainda aposentando com 30 anos de efetivo serviço enquanto aqui em Nova York aposenta com 22 anos e meio fica aqui o recado para os nossos governantes e uma mensagem para os nossos policiais